A campanha do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas visa arrecadar livros que farão parte da nova biblioteca comunitária que será instalada na sede do sindicato. Na verdade essa campanha vem de um projeto nosso, já da época da campanha e que a gente está conseguindo materializar logo no primeiro mês desde que a diretoria assumiu, então para a gente é muito importante e na verdade não é só uma campanha de arrecadação de livros, é um projeto de um espaço para o servidor público que vai contar com uma biblioteca, com uma brinquedoteca para as mães que têm filhos poderem participar mais ativamente do sindicato e ainda com um computador, com internet, impressora disponível para uso do servidor público, porque a gente sabe que tem muita gente que estuda, que faz faculdade e vai poder acessar o sindicato mais livremente e utilizar dessa máquina. As doações podem ser feitas de duas formas, na própria sede do sindicato ou também as pessoas podem entrar em contato pelo WhatsApp do Sindicato. Através da doação de livros, inclusive a gente se dispõe a buscar esses livros nas casas das pessoas ou onde eles estejam, caso a pessoa não possa trazer até o sindicato, é só entrar em contato com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp, e-mail, que a gente vai até você e busca o livro. São aceitas doações de todos os gêneros e tipos de livros, desde infantis, gibis, revistinhas ou até romances e livros didáticos. Além da biblioteca, o sindicato também irá instalar uma brinquedoteca na sede. A gente vai disponibilizar a biblioteca, a brinquedoteca, uma sala também com informática, disposição do servidor, além de todos os convênios que o sindicato já tem para quem é servidor. Pode vir até aqui conhecer, é muito legal. Tchau!